Música E aí galerinha do Youtube, tudo bem e tudo beleza? Aqui quem fala é Games+, com mais um vídeo pra vocês E hoje, galerinha, nós estamos aqui no Fallout Shelter Prontos pra jogar o nosso novo jogo Perfeitamente aqui, já tá tudo pronto Mas antes de jogar, não se esquece de dar o like e se inscrever aqui embaixo Já deu? Já se inscreveu? Então bora lá, bora começar Eu já joguei uma outra versão desse, mas essa aqui é nova Bora, bora ver aqui como que é Ok, galera, muito bom Ok Bora começar a jogar esse jogo Vou colocar isso com o mod Porque esse fica bem mais fácil da gente jogar Qual vai ser o nosso Eu já joguei esse jogo, mas só a versão pra Celular, tá, bitmob Android Ok Ok Eu tive uma ideia, bora criar o Vault 51, galerinha E em homenagem à área 51 É mesmo, é? Se eu ver aqui Zero, zero, zero Prontinho Perfeito Perfeito Para começar, é um belo de um início Isso tá, galera Nossa, vamos ver aqui como é que é, né? Bom, a gente vai colocar seguranças Deixa eu ver aqui Ok Ok Nossa, galera Nossa, galera É tão bom Temos um gerador de energia Olha, dois trabalhadores Ok Ok Que que você tem Tem uma arma Muito bom Deixa eu ver aqui Que isso é bom Você tem mais S Então deixa eu ver aqui Eu não sei ainda que que é isso Depois eu pesquiso isso Ah, e dei só as a... Não Vem aqui os comuns básicos Isso já aqui já me deu muito problema Vamos ver aqui Ativar Vamos lá Isso vai dar certo Aê Ah, pensava que ia fazer o barulho Ok Entra a gente ter um tratamento de água Onde que vai ser Vai ser aqui Beleza, galera Ok Muito bom Belo início É verdade Aê, apareceu uma gente Nossa, não tem mais gente Você é bom em quê? Sei Você tem percepção Ela tem percepção No Inteligência Desculpa Você vai ter que ficar aqui Como guarda Ok Você tem mais estima de missão Dá essa sua roupa Pelo amor de Deus Eu quero essa sua roupa E aí Eu tenho mais percepção É verdade Qual que é o primeiro que a gente ganha? É verdade É verdade Você tem mais força Eeeey ta pegando fogo bicho Ta pegando fogo bicho, chama o bombeiro lá Ta pegando fogo bicho, não quero começar com alguém morrendo Ajuda Jesus, ajuda O que eu faço aqui, galera? Não sei. Pra eu dar zoom nisso. Não sei. O que eu faço pra dar zoom, galera? Não consigo achar o que eu faço pra dar zoom. Deixa eu ver aqui. Galera, como dá zoom? Deixa eu ver aqui. Escape? Como eu sei. Sanctions. Escape. Interval no centro. Up. Iron. Que iron? F1. Survegal grid. Help. Cash launch. Aqui. Zoom camera. O que eu tava precisando? Ok. Vamos lá. Fechou. Aeee. Aprendendo a jogar, galera. Ok. Vamos ver ela pra cá, pra explorar o astelante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver você aqui. Você tem o que? Ih, já mal começou e já tá ficando depressivo O problema desse jogo é que geral, chega uma hora que geral fica depressivo Aí estraga o jogo todo, aí geral morre, acabou Ninguém vai mais bem pro shelter, então não tem como evoluir Esse é o problema do jogo galera Isso que deixa o jogo difícil Tem arma? Tem É bom? É O problema é esse E o problema também é adicionar O problema também é adicional é esse aí também A gente precisa de energia, volta agora Ok, voltando ao que estávamos fazendo A gente precisa de alguém com agilidade Mas, a edição começou Agilidade 5 Opa, era tudo o que a gente precisava Você vem aqui Sempre me confundo que usando Roblox é o IWO Então, fica bem, ó, começou galera Começou Começou Vamos ver Você tem mais S Sua quest já tá cheio Então Desculpa, tenho o que fazer Não tem muito o que fazer Eita, galera, eu tô morto agora Ai, ai Estou continuando o trabalho perfeito Ok Você tem 5 de percepção? Bem-vindo à zona da água Muito bem-vindo à zona da água Você 3 3 não é o suficiente para entrar Você vai ficar como explorador e guarda-cruz Porque Você não tem nada Esquecido para entrar Vai proteger Proteger o vault Você Tudo bem Eu vou te dar um negocinho Só porque Começou Começou Comida não E nem água também Então, a gente vai fazer o que? Não tem como Não tem Não tem Tem os melhores Ah, não disse Tem os melhores Não Não é, não A gente vai ter que vender isso Opa Oh, tá bonito Bem vindo ao time de exploração Eu vou pegar a banquinha de alguém Não Capes, bom Capes é essencial pra gente sobreviver aqui Capes é o dinheiro do jogo Capes é o dinheiro Maioral do jogo Galera Galera rapidinho, vou dar uma pausa aqui Rapidinho, porque eu preciso Eu preciso sair E ai galera do youtube E ai galerinha do youtube, voltei aqui Voltei aqui Prontinho Já voltei aqui Como prometido, voltei Vamos continuando E logo quando eu volto Já começa Nossa Só voltei e já começa Eita Olha como a sala ficou toda suja Eita Eita Mas não se preocupe, ela se auto limpa Impressionante a física do jogo Entendi Eu já fiquei impressionado com a física do jogo Galera Ok Ah agora já podemos ter mais Coradores Bonito, bonito Meu amigo Meu amigo Bem vindo ao exército Exército de defesa do Valt Você não presta Você não presta Eu to chorando Carai eu sou merda meu Meu Deus Foi o que eu fiz com minha vida Jesus Eita 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 Hum Eita Eita Música Já tá ótimo Então galera, é isso Não se esqueça, dê o like Até o próximo vídeo e...